E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera vamos que vamos pisar fundo gente em uma corrida com o nosso Rocket Volt aqui e atenção galera essa corrida não vai ser normal vai ser uma corrida crazy, crazy rocket ou seja uma corrida maluca. Então gente vamos nessa porque galera eu acho que vocês já viram aí no título, já viram aí na Thumb também que vai, essa corrida vai dar no que falar, vai ser gente um espiral tipo em formato de um tornado, velho, mano eu acho que já dá pra ver, já dá pra ver gente, olha o tamanho desse espiral gente, eu estou até ó um pouquinho tenso, então partiu, eita pô não peguei o nitro galera mas sem caô. Adeus, olha gente o tamanho desse espiral, isso é logo tiozão, nossa gente eu tenho que, mano pra eu conseguir passar aqui nessa plataforma eu tenho que, nossa eu tenho que ativar o turbo gente do Volt aqui pra pegar embalo ó, no tranco gente ó, nossa gente que corrida fantástica. É só que seria mais fantástica ainda gente se eu não tivesse batido aqui nessa partezinha, mas sem caô porque hoje galera essa corrida aqui vai ser crazy, vai ser louca campeão. Nossa Bergui, puxi, ô louco bicho galera eu não tô conseguindo entender, tá ligado, ó eu já deu pra ver, eita pô, eita pô que que é isso? Nossa, nossa, nossa senhora gente calma, velho, é um flip com o carrinho galera Volt aqui do turbo, olha isso daqui gente, não tô acreditando. Gente, olha o nível do flip que eu tenho que fazer na boa gente, explode aqui embaixo o like, olha isso daqui rapaziada, meu Deus do céu, só que tem um problema. Mano, tem um problema, na verdade não é um problema não, é um problemão gente, eu consigo fazer o primeiro flip, mas depois eu não tô conseguindo, velho, depois não aguenta. Ó, tá ligado, ó, depois não aguenta né Moisés, não consegue né Moisés. Gente, eu faço flip e eu não consigo encaixar na plataforma, será que tá em desenvolvimento ainda? Não pode ser né bicho. Não captei, eu não consegui captar galera, vamos pegar aqui o macete do esquema né bicho, ó. Nossa, que viagem mano. Calma lá galera, eu vou tentar entender porque esse flip aqui está um absurdo, não está um absurdo galera? Nossa, que merda bicho, eu não consigo passar a gangue. Focou, estou de volta, atenção galera. Eu dei um corte no vídeo porque eu não estava conseguindo passar daquela parte e eu fiquei pensando, pô, será que eu não estou conseguindo passar porque eu estou com o veículo personalizado? E aí gente, eu acho que esse aqui foi o problema, eu acho que a salvação meu filho, a salvação leques, vai ser passar com um carro que não é customizado. Ó, 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 velho, eu não consigo nem chegar naquela plataforma sem usar o turbão. Isso aí é o cotilzão. Vamos ativar já o nitrão aqui, bolado gente. Eu acho que eu vou conseguir passar agora a gente com o carro peladão. Mano, se eu conseguir passar agora com o veículo peladão, aí mano, nunca mais vou jogar com o veículo tunado, sempre vai ser o peladão. Beleza, gangue? Então, partiu! Segura, leque! Nossa, fui muito alto. Fui muito alto, né Moisés? Ah, não consegue, né bicho? Galera, esse carro aqui é bem mais leve e muda. Muda bastante a gente fazer com o carro não tunado e fazer com ele tunado, gente. Muda. Um absurdo, velho. Boa, aquele girinho, nice. Eu quero muito, gente, conhecer esse espiral que é feito como um tornado, né meu filho? Porque aqui é corrida louca. Aqui a corrida é louca, é crazy. Mano, na boa, galera, pense comigo aqui, ó. Raciocínio. Olha o raciocínio aqui, ó, lógico, ó. Eu venho aqui na boa, ó. Passo aqui, não ativei o nitro, agora aqui eu ativo, ó. Ó, flipou, ó, flipou. Oxe, por que eu não pego o checkpoint, desgraça? Peguei o checkpoint, meu Deus do céu, eu sou muito bom. Calma, 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 calma. Ih, mas não consegue, né? Calma que eu vou conseguir passar pra cá, gente, ó. Mano, alguma coisa... Eu acho que é só o tempo, gente. É só eu acertar o tempo certinho que eu consigo passar. Então, galera, ó, só vamos porque agora sim eu vou conseguir vencer essa corrida maluca. Vem, monstro! Meu Deus, gangue. Eu achei que eu não ia conseguir subir. Cê é louco, tem mais flip, gangue. Meu Deus do céu, olha o flipinho. Oba! Mano, foi certinho, galera. Gente, agora eu acho que vai ir, hein? Meu Deus, galera. Olha só o tamanho desse espiral tornado. Esse aqui é o espiral tornado mais doido que você já viu. Mano, olha isso daqui que louco. Segura, Alec! Completamente com plataformas de turbo, gente. Pra dar aquela emoção, ó. Crazy. Nossa, velho, dá... Eu quase, gente, caio do espiral. Quase que o meu volt aqui não consegue ter aderência o suficiente pra ficar na base. Que louco, tiozão. Olha isso, gangue. Partiu! Olha que top, galera. Mano, já explode aqui embaixo o like. Além de fazer hoje o espiral tornado com o volt que a gente fez aquele loop, gente. Aquele loop, não. Aquele flip. Mega louco, né, bicho? Nossa, velho. Mano. Tá começando a vir os flips com o volt que já comecem a criar aí, galera, os flips com o volt. Porque isso daqui está um absurdo. Será que eu vou conseguir chegar na primeira colocação? Ih, papia. Será que eu vou chegar em first? Só digo uma coisa pra vocês, gangue. Adeus, otários! Calma, calma. Calma, calma. Agora ativo o nitro, ó. Ih, mas não vai dar não. Nossa senhora! Na boa, gente. Eu, mano, ficou assim, ó. Eu fiquei aqui, ó. Né? Na base. Mano, tirei fino, velho, da base. Cé, louco, cachoeira. Só vamos, gangue, que agora eu estou vindo turbinado. Agora eu estou vindo aqui no modinho louco. Vamos ver se eu vou conseguir passar, gangue, ó. O negócio é ativar aqui, ó. Ó, você ativa. É. Cadê? Você bate aqui, ó. Ó, a lógica. A lógica é essa, gangue. Eu não sei se o criador fez de propósito. Ou se está mal feito isso, gente. Eu só sei que eu não estou conseguindo pegar o tempo certo ainda, ó. Oba! Bateu. Flipou. Eu não sei se eu tenho que bater nessa placa mesmo, gente, ó. Porque dá... Beleza! Essa corridinha está pica, neguinho. Mano, eu acho que a lógica é bater mesmo naquela placa. Nossa senhora, acelerei muito. Nossa senhora, meu. Sujou. Será que dá para roubar nessa corrida? Eis a questão, bicho. Calma, gente. Eu vou conseguir passar. Eu consegui passar antes de duas tentativas. Foi? Nice. Ah, tem mó galera roubando então, né, tio? Calma, gangue. Boa, fiquei... Mano, agora o flip foi, ó. Nice. E, gente, tem como fazer essa corrida só que bem feita para a gente encaixar na plataforma. Eu acho que falta alguma coisa. Não faz sentido eu bater em cima daquela construção, gangue. Falta alguma coisa para essa corrida ficar sensacionais, chance. Nice. Olha só, gente. Ó, ó, ó. Que isso, mano. Certinho. Só vamos, capitão. Ó. Olha o flipinho nice. Gente, fantástico filhão. Só vamos, gangue. Só vamos. Ó, estou na quarta colocação. Eu poderia ter chegado em first. Mas, né, aconteceu alguma cilada, meu. Que não foi possível. Não foi possível não, mané. Olha só que zica, gente. Olha o tornadozinho. Esse aqui é o tornado speed, galera. É o tornado crazy. Crazy, 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 man. Nossa, isso que eu estou falando para vocês. Ó, ó, ó. Derrapa não, papito. Derrapa não que é feio, mané. Nossa, gangue. Você é louco, cachoeira. Que sensacional, galera. Na boa. Calma, agora eu passo para lá. Na paz, na paz. Eu vou conseguir chegar em quarto ainda, gangue, ó. Adeus. Corre, filhão. Nossa, gente. Olha só o x1 que está rolando aqui com o... Com a pessoa que está logo atrás de mim. Você é louco, ó. Nossa, aqui é manual, gangue. Aqui é manual. Aqui só vence os bons, hein, fi. Aqui só os bons que vence, filhão. Só os bons. Eu vou mirar, olha, ó. Vou miradão ali, ó. Nossa, cheguei em forte. Não, cheguei em forte não. Cheguei em quarto. Tamo junto, galera. Consegui passar, ó. No fininho, ó. Só na rabiola ali, ó. Só no finalzinho ainda a gente conseguir pegar a colocação do... Como que era o nome dele? Corre Berg? Eu acho que era, assim, o nick dele. Então, gente, ó. No finalzinho eu consegui ainda chegar, ó. Em quarto, filhões. Tamo junto. Gente, gostei demais. Foi uma corrida bastante diferenciada. E só é possível completar ela com o Volt aqui não personalizado, não tunado. E essa parte ali está um pouco bugada, a parte do flip, gente. Mas é uma estrutura nova. É o flip bugadão com o Volt. Certo? Então, gente, quem curtiu já explode aqui embaixo, ó. Aquele joinha boladão pela corrida diferenciada, certo? Que é nóis. Também favoritem o vídeo e... Boa área geral, se inscrevendo aqui embaixo no canal. Botãozinho vermelho, hein, gangue? Já se inscrevam aqui e não percam nenhum vídeo. Certo? Um abração do Manu Lipão. Até a próxima e... Fui!